E aí galera, beleza? Aqui é o Bruno gravando mais um vídeo pra vocês E hoje a gente vai ver Eldilist Drago 1 contra abc Eldilist Drago 1 que é um dos meus decks favoritos Eu sempre falo assim, não é um dos meus decks favoritos Mas eu gosto muito denguine de ela, gente Gosto muito denguine de dogmatic, gosto muito de ba E gosto muito Eldilist, dogmatic, ba E é isso, então sempre que tiver essas coisas envolvente são nex que eu gosto muito Desodio aqui também Mas antes disso, passando aqui, a pasta do Olenar de 01 da Nilo, nosso patrocinador Eu vou lá no IP Cards, eu vou deixar o link aqui na descrição Tá vendendo várias bolsas e vários sites legais que são bons pra quem quiser colecionar carta Cartas chatas de achar também Cartas competitivas, vale a pena dar uma olhada, beleza? Vai lá pro vídeo Então A gente vai assistir aqui o nosso herói Abrindo de Scarlet, Red Ice, Scarlet, Eldjunt e Torrent, uma mão excelente Principalmente porque o canal vai tomar Ashe aqui, né? Contra B, Nibiru, Interno, Neodrive e Angra Então, fez Red Fuse, resolveu Inclusive eu não lembro de cabeça como stack tira Dragun, se vocês souberem me avisem aí Então, vai fazer aqui, setar 3 e passar Deixar Scarlet na mão pra ter descarte pro Dragun Ah, meu Deus Ah, meu Deus Aí, enfim, os caras resolveram brigar porque ele virou uma Scarlet sem quê? E aí, aqui a gente vê também que o Pia é italiano Quem sabia E aí, beleza, deixou Resolveu Resolveu Fez efeitos Fez B Deu Nautorized Deu Team Dragun Eu também acho que não vale a pena essa briga toda porque Enfim, o BC já vai perder, né? Deu efeito Dragun aqui Deu dano Deu efeito do B Tomei perma lixo aqui Vai bater 4 Seis e quinhentos Sete mil Ficou 800 aqui da Eld Só pra tirar onda Pias E aí, se não pode bater só com o Zumbi, né? Vai ficar vivo aqui Seis e Spiders Seis e Fenix Descartar aqui Seis e uma Duas Ah, não estouando habilidade de mim Game 2, galera Game 2 O Pierre vai começar De combo Na authorized e letra E tem o soldier aqui Se ele achar um bicho light é combo grande E é chip Contra a entire order Cebola Stravaganza, Euronet E outra cebola Vamos ver se presta essa cebola aqui Ele só vai conseguir ativar Se tiver um full combo Enfente IP e ABC Ou nas letras Que vão obrigar a todos Eu banho aqui Cerberus, Father Ruska E Guerra Gigante Então pegou aqui uma letra Deu o normal da letra Fez o autorized, fez o Leon Driver que vai efetar aqui em cima Ele vai se banir, pegar o Leon do deck E equipar no início Ele vai se invocar Doido que não fez o C Ele pegou só A e B Ah, o A pegou o outro A Enfim, ele perdi Mas Beleza, o ABC tá vivo Nossa, mas o Pierre vai ficar chateadíssimo Então foi ela Deu Ó Só vou mandar aqui Fez novo Deu ok, ok Fez o infinito Ok, ok Fez ABC Ok, ok Excelente, né? Excelente Pra quem já viu o Argue Dunk Series Isso aqui é aquele momento que vem os meninos Com a metralhadora, um monte de coisa, né? Aqueles gifes gigantescos Gente do céu Não acho que play aqui Nenhum Já desceu a cebola Nem quis ver nada Ah, vamos aí Quis nem dar o extravaganza Nossa senhora Comprar aqui o Lighting Storm Que não pode ativar porque tem uma cebola aqui A cebola foi pra ele, né? Fez o aquele E comprou outra cebola O bloco tem três cartas mortas na mão dele, né? Tom o Ash Fez o Link Spider Que tá citado, tá o Orden Fez a Anaconda Gente, mas é assim Que excelente Que excelente, que excelente, que excelente Ainda fez a Anaconda com a cebola Um meme Eu jogo mais meme do canal até hoje Vai banir o Aqueiro Vou nem fazer gritaria Porque, cara, eu acho que assistir isso aí já deve estar sendo cômico o suficiente Dá o Lighting Storm Eu tô muito pra ordem Galera, espero que vocês tenham gostado desse jogo Esse jogo foi excelente É isso, deixa aí nos comentários O que você acha desse jogo? Óbvio E o que você acha dessa surra Que nosso amigo tomou de cliques E é isso, valeu É isso, valeu